Cortez-se quem te chamo, que é o desafio do jogo. Vamos ao partez-se. Vin Diesel também. Conhecido por gente. Vin Diesel faz vários filmes. Por isso aqui é personagem. No Scotland Abreu nós dizemos isso. Ah, não, não. A nossa parte estava gostada. Acho que eu te sinto. Para quem reclamei. Depois tu mandaste-me como a Ferguer. Eu disse, obrigado por me lajaria. MAD! Eu acho que não gostaste. Até agora posto no que estou a ter disso. Não! Não! Come back here! Come back! Basicamente eu estou a jogar basquetbol à Cortez. Sim, Cortez não gosta dos as-mails então. Vou arranjar um anúncio para o gesto do poder. Na casa eu vou ajeitar isso. De 50. Eu costumo atirar por estrelas lá em baixo as vezes. Ou a 50. Costumo atirar para cima também as vezes. Cargo e... O OZAAA! Mas para acaso não foi o caso. Não acho que eu vi tentava andar assim. O seu pai também era bem na verdade. Já era bem. Eu para achar também. Isto tinha 25 shots mas nunca recado fora aí. Oh meu Deus! 50 pontos! O que vai estar é eu vou ter neste. Provavelmente dá 5... Não, 10. 10? Que gostas das tantas se tiveres mesmo para o Tinho de ti? Depois começa a dar muitas ou 15. Nunca vi 20 neste. É porque não acertaste mais. Põe não. Passei para outros. Começa a vir este aqui. Este há pontos. Não assiste bem nestes. Não. Assisto bem nestes. Este é o melhor para mim. Estava vindo de logo. Não. Não 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 não. Tira a puta. E aí há um vídeo. Ah acho que é o virus. Aquilo que eu perdo. Mas consigo na mesma. Sim. Mal a cabo. Fua! Capaz. Capaz é mesmo. Não foi quando estava em um final? Acho que sim. Não não não. Este foi outro. Maneiro de escalar. Sério? Não consigo já. Isto está muito longe. Não não. Não sei o virus com o outro. Continuou sem insistir. Claro. Faz 50 pontos. Eu acertei igual. Basta acertar essa travessa e igual. Ainda dá mais pra. É o último sexto. Não. Ah está já aqui. Ah tá acertou as suas patas aí. Mais 10. Ainda é até 5. 10. Sim pode ser 10. 5. Próximo tem que dar 10. Não podes calhar. Último. Epic. Epic. UHUUU Gold Wild. A primeira. Tchau, tchau.